Boa tarde a você que acompanha conosco aqui o portal SB Notícias, as informações que chegou para nós da redação e para alertar toda a população até também, e a partir de hoje, que é segunda-feira, as agências terão seu horário de atendimento temporariamente alterados. Então você pode acompanhar aí como está aí as escritas, a amostra, os horários de atendimento de segunda a sexta-feira vai ser das 9h às 16h, horário de almoço da meio-dia às 13h30 e depois disso até às 16h. Até por segurança, mas é por pouco tempo isso daí também. E você pode acompanhar as notícias pelo portal SB Notícias. Fica aqui o registro também, que estão os alertas aqui, para todos que precisam utilizar o correio de Santa Bárbara do Oeste. Fica aqui então Claudio Mariano para o portal SB Notícias.